Pra mim, não compara, assim, talvez porque eu seja realmente de Minas Gerais e aí não vai ter cascata nenhuma nessa terra, assim, que compara pra mim, então eu diria isso. Olha, faz três anos que eu vim pra cá e desde que estive aqui, por conta da pandemia, eu não tive oportunidade de retornar ao Brasil, então pode ser que daqui a alguns meses eu possa falar melhor, mas eu sinto muita falta do calor, de sentir calor mesmo, sabe? E da luz do sol, da natureza, da cachoeira, eu diria que isso eu nunca encontrei aqui, já fui, tive oportunidade no sul da França, que tem cachoeiras bonitas, porém, pra mim, não compara, assim, talvez porque eu seja realmente de Minas Gerais e aí não vai ter cascata nenhuma nessa terra, assim, que compara pra mim, então eu diria isso, a natureza, o sol e também, muitas vezes a fluidez de alguns contatos humanos mesmo, assim, em conversas, em situações, eu acho que o jeito do brasileiro pensar, eu acho também muito interessante, então pra mim ter esses dois olhares, assim, quando você tá numa sala de aula, estudando determinado texto, como que as pessoas colocam, é, isso muda também porque como eu vim da área da literatura e aqui eu estou na área de artes, é, isso no Brasil também gera diferente, mas enfim, eu acho que tem algumas flexibilidades de interação que eu acho que o brasileiro tem e os alemães não é generalizando, nem sempre é assim, sabe? É muito preto no branco, então eu acho que é interessante um pouco observar essas diferenças culturais e como que elas, você pode se engrandecer conhecendo as duas. E há outras diferenças entre a cultura alemã e a cultura brasileira que tu notas, seja na universidade ou seja no dia-a-dia, seja nas pessoas ou na vida em geral, há mais outras coisas? É muito comum a gente ouvir pessoas que falam desde que estou aqui na Alemanha eu não abraço uma pessoa, não é o meu caso porque eu tenho amigos aqui, então a gente se abraça muito e a gente preza muito por isso, é algo em comum. Se não, se não, eu estaria dentro desse grupo de pessoas que sente falta de um contato físico, assim, maior. Agora, em termos, por exemplo, de fazer comida, etc., eu sinto que os alemães, eles fazem sempre uma porção mais específica para aquela noite. E o brasileiro, a tendência é fazer a mais e deixar para o dia seguinte uma coisa assim, uma certa fartura, digamos assim, que aqui é mais cultivado o não desperdício, assim. No Brasil também, o não desperdício, ele é importante, mas aqui tem essa um pouco mais pragmática, assim, cada um recebe um prato, sabe? O que é a mesma coisa quando você vai tomar uma cerveja, cada um tem uma garrafa. No Brasil você tem uma garrafa, você divide no copo. Então tem umas coisas assim que é mais comunitária, digamos assim.